O crime aconteceu na rua de Santaninha. A dupla tentou assaltar este curso profissionalizante. O que ela não contava é que o vigilante do estabelecimento iria reagir. Um dos suspeitos foi baleado e morreu ainda no local. Segundo a informação, houve uma tentativa de assalto, houve uma reação e houve uma troca de tiros, combinando com o falecimento de um dos indivíduos. A área em frente ao curso profissionalizante ficou tomada por populares. A polícia militar foi chamada para conter os ânimos. A perícia técnica realizou os procedimentos necessários na cena do crime. Mais de um projétil foi removido. Pelo que a perícia técnica pôde observar, foram quantos disparos? Aparentemente dois disparos, aparentemente. Mas nós vamos ter certeza lá no IML, com o exame de isso, com o necroscópio. Agora tudo deve ir para um exame mais específico? Isso, exatamente. Lá no ICRIM, no IML, nós vamos analisar a situação. Na região tem sido cada vez mais comum os assaltos a estabelecimentos. Mas muitos comerciantes, talvez por medo, preferem se manter em silêncio. Ninguém do curso profissionalizante quis conversar com nossa equipe de reportagem. Agora a polícia trabalha na intenção de descobrir a identidade do outro suspeito envolvido na ação. E aí Obrigado.